Então, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Carrapage Multiplay, pessoal. Hoje eu tô aqui, mano, pra fazer o seguinte, pessoal. Hoje eu vou comprar o carro mais rodado aqui do Carrapage Multiplay, né, mano? Olha só que da hora. Como vocês podem ver, ali no Contagiro, pessoal, tá contando a quilometragem de cada carro, né? Ali conta a quilometragem de cada carro, né? Ali você consegue saber quanto que o carro foi rodado aí pelo jogo, tá? Quanto que usaram esse carro. E eu vou comprar esses carros que foram mais rodados, quer dizer, o carro que foi mais rodado lá na WorldSally, tá, pessoal? Então, é isso. Esse vai ser o vídeo, tá, mano? Então, é claro, já vou pedir logo pra vocês deixando seu like, que esse vídeo vai ser muito da hora. E, é claro, também já vou pedir pra vocês deixarem seus pontos de hype, né, pessoal? Então, vambora. Vamos já, ó, completar aqui, ó, 1180 km aqui, ó, um RX-7 V8. Pneu careca, tá? E é que a gente vai acelerando, pessoal. Então, vamos lá. Vamos procurar um carro mais rodado do CarPlay Multiplayer. Então, estou aqui no menu, pessoal. E se você não assistiu o vídeo anterior, você não vai ver como que eu consegui, né, esse carro aqui, cara. Mano, me apaixonei nesse RX-7. Me apaixonei nessa plot. Ficou muito bem feito. Olha só esse touro da Red Bull. Olha só o farol aqui, ó. Ele tem um farol e o outro aqui é um nitro, tá, velho? É um turbo, na verdade, que nitro. Esse é o tal do Mula. Então, mano, só partiu aqui o World Sali, né? Vamos entrar aqui na World Sali. É o mundo, pessoal, dos lixos. É o mundo das bagaceiras aqui na World Sali, velho. O carro mais rodado, tá, pessoal? Então, olha só. Já podemos ver aqui que o primeiro carro que a gente dá de cara, pessoal, é um carro que tem zero carimiro rodado. É um carro novo, tá? O cara comprou esse carro e nem andou com ele e foi logo diretamente fazer a plotagem e botou aqui pra vender. Esse tá desesperado por gold. E, mano, a plotagem até que ficou bonita, tá? Ficou bonita. Mas se você parar, assim, pra, cara, xingar esse carro, você pode chamar ele de abelha, né? Abelha italiana, né? Então, vamos pro próximo, né? Já dei aqui o meu dislike. É like? Ixi, não consigo mais dar like, mano. Eu confudi. Ixi, dei o dislike sem querer, velho. Era like, mano. Eu tenho um problema. Então, aqui do outro lado, pessoal, temos um Lexus, tá? E, cara, não entendi essa plotagem. Nossa, tô falando, pessoal. Aqui é o centro da bagaceira, pessoal. Olha só. Primeiramente, não entendi. Isso aqui deve ser dois olhos, né? Um olho... Não existe aqui, ó. É um X. Isso aqui provavelmente é uma boca. Isso aqui é um olho, tá, pessoal? Aqui em cima, dá pra ver claramente que foi feito por uma criança. Porque isso aqui, pessoal, parece muito aqueles desenhos de crianças, tá? Mano, tá empatado aqui o oito dislike e oito dislike. Cara, eu não gostei. Vou dar um dislike aqui, tá? O dislike vai ganhar nesse carro. Vamos pro próximo aqui. Olha só. Um Dodge Charger. Esse aqui. Sim, tá, pessoal? Hellcat. Tá verdão, né? Só que eu acho que esse tigrão aqui poderia ser mais perto da roda, né? E poderia ser maior, né? Mas, cara, da hora. E eu não tô olhando a quilometragem dos carros. Meu Deus. 300 km rodado, tá, pessoal? Cara, eu não tô olhando as quilometrages do carro porque é tanta plotagem aqui estranha, mano, que eu me esqueço. Mas, olha. Nossa, dei... Dislike de novo, cara. Tem demência? Pra quem não sabe, pessoal, aquele meu X7 tava com mais de mil, né? Vocês viram? 1.100 km rodado. Esse aqui, ó, 400. Esse aqui já tá um pouquinho, né? Rodado. Eu acho que, mano, pra mim, um carro que foi bem rodado no jogo é um carro a partir de mil quilômetros pra cima, tá? É um carro bem rodado. E esse aqui tá cheio de adesivo, né, pessoal? Sem capô aqui, ó. Quer dizer, a galera fez aqui um motor, né? Pra ser tipo uma ilusão, como se ele tivesse capô, né? Da hora. Mas, ó, 400 km rodado. Até agora é o carro mais rodado que eu prestei atenção e vi até agora, tá? Esse aqui é 29 km rodado, mano. Vamos só passando aqui que eu quero achar um carro bem rodado mesmo, tá? Olha a áudio bonitona. 1.100... 1.7 km? Não, é 1.7 km, pessoal. Nossa, esse aqui o cara foi na esquina e voltou, mano. Esse aqui, 120 km rodado. Não, velho. A plotagem tá legal, mas não. 400 km rodado. O carro do Calfdut. Tá? Isso aqui é hack, pessoal. Essa plotagem de Calfdut é de site hack, tá? Olha só mentira, Cristiano Ronaldo. Caraca, gostei, mano. 300 km rodado, não. Tá abaixo. 7,3 km rodado, pessoal. 7,3 não é 7.300 não, né? É não, mano. Não pode ser 7.300 km rodado, não. É 7 km e 300 metros rodado. 73 km rodado, não. 297 km rodado. Que isso? Ixi, essa personagem eu não conheço, não, mano. Será que é a Lerquina, cara? Acho que é, hein? Era pra ser mais 18. Aqui temos um carro clássico, pessoal. 1.121 km rodado. 100 km rodado. Próximo, vai. Quero nem ver ali a plotagem. Parecia mais 18. 2 km rodado. Próximo. 122 km rodado. Bonito, muito bonito, pessoal. Próximo. 1 km rodado certinho, tá, pessoal? Meu Deus. Beleza. Opa. Aqui a gente tá falando de um carro, pessoal. Carro pago, tá? Isso aqui custa dinheiro real, tá, pessoal? Isso aqui, ó, custa. Custa, pessoal, uma nota, tá, ó. Será que vale? Vale, cara. Vale, vale. Vou pegar, mano. Um 350Z aqui. Mas eu vou continuar procurando, tá? Vou continuar procurando o carro. Que é o foco do vídeo, tá, velho? Esse 350Z aí pode ser um vídeo depois. Temos aqui de ambulância. 49 km rodado, né? Temos aqui um carro que até agora é o mais rodado, pessoal. 555 km rodado, tá? Olha só. É uma banana aqui musculosa, velho. Gostei, tá? 126 km rodado. Não, né? 25. 105. 611. Até agora, pessoal, esse é o carro mais rodado. E, cara, é... Nossa, que lindo, cara. Que lindo esse carro, hein? 611 km rodado, pessoal. Mas vamos continuar procurando aqui, ó. Ainda tem tempo, né? O vídeo tá curto. 37. 219. 188. 31. Praticamente 8. 419. Nossa. Esse aqui é M8 também, mano. Pessoal, esse carro custa, pessoal, mais uma nota, tá? Esse carro custa mais uma nota, velho. Dinheiro real. E tá lindo. Nossa, mano. Eu quero comprar esse carro, cara. Vou comprar, velho. Vou comprar, mano. Nossa. Ô, tô fazendo as compras aqui. Opa. Era esse carro que eu queria, hein? Só que essa plotagem tá ridícula, né? Passa, 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 passa. 404 km rodado. Até agora, 611 km rodado, tá? O carro mais rodado que a gente viu até aqui. Mas eu acredito que tem mais, né? Eu peguei um carro de 1000 km rodado. Então, a gente tem mais, mano. Tem chance de cair com mais... Aqui, ó. 635 km rodado, pessoal. É um carro que tá com mais km. 41. 30. 1.383 km rodado, pessoal. Acho que esse aqui é o mais rodado. E é um M8, mano. Mas eu já comprei um M8. Se eu comprar esse daqui, eu vou perder aquela, mano. Mas esse aqui tá com 1.300. Cara, eu vou comprar um carro até 1.500 km rodado, tá? 1.500 é muita coisa, tá, velho? Vambora. 1.600 km rodado. E aqui tá dizendo mais 18. Porém... Ai, cara, mano. Que isso, velho? Cara, e pior que ele é o carro mais rodado, mano. Cara, o carro de 1.600 km rodado tá mais do que eu falei, né? Eu falei que era 1.500 que eu queria. Tá 1.600, mano. E agora, velho? Eu vou ter que comprar isso, velho. Nossa, que nojo. Assim, nojo não, né? Não que eu... Ok. Ok, ok. Objetivo concluído. Não mostra. Editor, não mostra. Não, vou ter que botar uma censura aqui, pessoal. Ok, pessoal. Ok. Carro censurado, tá? Carro censurado. Deixa eu botar aqui pra maior de 18 anos, né? Ok, ok. Nossa, pessoal. 2.000 de torque esse carro tem, né? Mano, e agora? Tô com o carro mais rodado que eu achei, tá? E, cara, me dei mal até... Até que me dei mal, velho. Cara, eu vou entrar numa sala com esse carro aqui, mano. Eu vou ver aqui a reação da galera, velho. É o carro mais rodado. Vou mostrar pra vocês o que tem ali, ó. O conta giro. Oxe, pessoal. Não tá mostrando, mano. Olha. Ah, mostrou agora. Mostrou agora. 1.644 km rodado, tá, pessoal? Cara do céu. Olha o carro que eu peguei, mano. Olha o carro que eu tô usando. Nunca imaginei, velho. Nossa, mas é o carro mais rodado, né? Deixa eu ver se tá... Deixa eu ver se tá acontecendo alguma... Alguma aglomeração, né? Aqui, velho. Pra gente ir lá. Aqui, ó. Tá tendo uma movimentação aqui na City 1, mas eles tão só andando mesmo, tá? Deixa eu vir aqui, ó. No Mac. Mano. Caraca. Meu Deus. Ixi, olha a polícia, velho. Olha a polícia, a polícia aqui, ó. Eu vou mostrar essa plotagem pra polícia, mano. Nossa, esse carro faz drift, hein? Vem. Mostrar esse carro pra polícia, ó. Vem, polícia. Vem, polícia. Vem. Nossa, o carro anda mais de ré do que tudo, pessoal. Caraca, eu nem perdi até do policial, velho. Mano, esse carro tá muito rápido, tá? Deixa eu vir aqui na rodovia e vou mostrar pra vocês. Olha só. Vou acelerar aqui, ó. Mano, olha só. De primeira marcha, 170. Ah, mas é só de primeira marcha que ele tá rápido. É, pessoal. Só de primeira marcha, tá? Olha isso. E ele não faz curva, tá? De jeito nenhum, tá? Não. Tá não. Tá não. Mas tá vindo um cara aqui, ó, num carro. Deixa... Passou direto, né? Não quis saber, não, dessa plotagem, não. Ixi, mano. Eu bati o carro. Parece que tá mostrando aqui um pouco mais. Deixa, pessoal. Cara, comprei o carro mais rodado do jogo. E olha isso, cara. Olha o carro que foi o mais rodado do jogo, mano. Mais rodado do jogo da World's All, tá? Mais rodado da World's All, tá, pessoal? Mano. Aqui tá escrito... Izumi, ué, Iumi, Reina. É isso, pessoal. Então, esse foi o vídeo, tá, cara? Eu tenho certeza que você gostou. Então, deixa seu like, tá? Tamo junto. Até o próximo, véi. Vou vender esse carro, tá? Vou vender. Tamo junto. Valeu.